Neste vídeo falaremos da possível baixa por tempo de vida em mais um navio 50 que está na ativa da Marinha do Brasil. Segundo informações de bastidores, a Marinha do Brasil dará baixa ainda este ano de 2023 em seu navio de desembarque de carros de combate matoso Maia G28. O navio se encontra ancorado aguardando reparos que visam sua recolocação no setor ativo, porém se essa informação de bastidores proceder a embarcação não mais voltará a operar. A gigante embarcação foi construída nos Estados Unidos e incorporada à Marinha local por meados de 1968. Quando completou 26 anos de tempo de vida, isso em meados de 1994, o navio foi emprestado à Marinha do Brasil por um período de 5 anos, onde em 2001 foi adquirido oficialmente e incorporado como o navio da Marinha Brasileira. A serviço do Brasil, o navio Matoso Maia foi muito utilizado no transporte de veículos, tropas, suprimentos e equipamentos para a missão de Paz Naite. Em 2010, o navio completou mil dias de mar após cerca de 16 anos de relevantes serviços prestados à Marinha do Brasil. O navio Matoso Maia G28 tem um deslocamento máximo de 8.750 toneladas, possui 171 metros de comprimento. A embarcação é propulsionada por seis motores a diesel acoplados a dois eixos de hélices, esse conjunto leva a embarcação a uma velocidade máxima de 50 km por hora. Em Operação Matoso Maia tem autonomia de 16 mil milhas náuticas a uma velocidade reduzida de 26 km por hora. Entre armamentos o navio possui seis canhões de 76 milímetros. O gigante navio da Marinha do Brasil pode ser empregado em missões de Paz ou Combate Real, o mesmo é fundamental para missões anfíbias dentro da Marinha do Brasil, podendo mesmo executar o lançamento de carros lagarta-anfíbios, tal como a bicagem de cabeça de praia a fim de realizar desembarque de pessoal e de material. Suas visualizações e suas curtidas, são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado.